Olá, hoje eu vou conversar com vocês sobre Pierre Menard, o autor de Quixote Bom, esse é o segundo vídeo sobre o projeto Lendo Ficções, então vamos ler o segundo conto, que é o Pierre Menard Esse conto é muito famoso na obra do Borges, ele é sempre analisado por uma série, inclusive de cursos universitários Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse conto foi para disciplina de teoria literária na Letras Mas eu sei que é um livro que é muito discutido na filosofia da arte também Existem teses e trabalhos de filósofos sobre o Pierre Menard, tem o famoso estudo do Arthur Danto Que de uma certa forma discute o estatuto da arte, do objeto da arte, usando o Pierre Menard como alegoria E é um conto que de uma certa forma retoma algumas das questões do Clon-Urba-Orb-Sertes Se vocês leram e conhecem, ouviram o vídeo, vocês vão perceber Bom, o enredo do Pierre Menard é bem simples, ele trata de um autor francês, o Pierre Menard Que decide escrever o Don Quixote Mas ele não quer reescrever o Don Quixote, fazer uma paródia do Don Quixote, fazer um pastiche do Don Quixote Ele quer escrever Don Quixote, tal e qual, o Don Quixote do Cervantes, ipsis literis E aí já o caráter absurdo do texto, né? A gente sabe que o Bosch está associado à literatura fantástica O caráter fantástico maior aqui estaria no fato de alguém escrever um texto idêntico Um texto já existente, tal e qual, ipsis literis Esse é um conto que também lembra um artigo, também lembra um ensaio, né? Como a gente já discutiu no Clon-Urba-Orb-Sertes E ele tem um começo curioso porque o Bosch vai fazer uma crítica a uma tal de Madame Henri Bachelier Que teria feito uma catalogação ou algum artigo incompleto sobre o Pierre Menard Na descrição dessas obras O Bosch vai dizer que é muito fácil conseguir descrever as obras todas do Pierre Menard Que nem é uma bibliografia tão grande assim E ele vai citar Então, assim, é curioso que o texto começa com uma longa enumeração de textos aqui Que o Pierre Menard teria escrito E que essa estrutura do início do conto já desestabiliza o nosso parâmetro normal de leitura A gente já fica achando isso muito estranho E eu acho que, em certa medida, essa é uma intenção muito recorrente do Borges De que a gente tenha esse estranhamento quando começa a ler um livro De achar coisa muito estranha, né? E de ter uma certa dificuldade de entender o lugar daquilo ali Ele já tinha discutido, em relação, por exemplo, à literatura de Tom Que o que os literatos, os metafísicos queriam era a busca do assombro O Borges ali tá falando muito da sua própria literatura E ele causa esse assombro na gente Quando começa a botar esse monte de lista, uma lista bibliográfica no início do conto Eu tinha dito pra vocês que o Borges lança algumas pistas, normalmente, nos seus contos Aqui ele vai lançar algumas pistas Elas são um pouco de difícil decifração Especialmente se você, como eu, não é especialista em filosofia Mas ele vai citar várias vezes aqui o Leibniz Que tem algumas teorias interessantes para pensar o Pierre Menard Não vou falar delas porque não sou capaz Então se alguém aí da área da filosofia pudesse manifestar Sinta-se à vontade Mas ele tem, por exemplo, a teoria dos indiscerníveis Ou da característica universales Que seria uma linguagem universal para falar de conhecimentos e de conceitos científicos E isso aqui dá a entender, pronuncia, de uma certa forma, o tema do conto Que é a leitura e a crítica Então ele já solta aqui algumas questões Em relação à teoria dos indiscerníveis Tem a ver com o caráter da arte Então o que pode ser tirado aqui do conto interpretado Ele já vai lançando algumas questões Ele também fala muito de xadéis Essa é uma pista que eu não peguei Eu não jogo xadéis Então assim, não sei se tem alguma relação A não ser a relação do próprio jogo E jogo é uma coisa que o Borges faz o tempo inteiro aqui E aqui nesse texto, nesse artigo, ensaio ficcional E acho que a tese aqui que ele vai defender Antecipando aqui a minha linha de leitura É a da ficcionalidade da crítica E aí talvez a relação com o jogo E aí talvez a missão ao xadrez Não tenho certeza Mas voltando para o conto Ele vai dizer então que o Pierre Menard Quer escrever o Quixote do Cervantes E esse conto tem momentos de humor e ironia muito notáveis Porque o Borges vai dizer que Quando o Cervantes escreveu o Dom Quixote Ele estava querendo dizer alguma coisa E aí ele está fazendo uma leitura da perspectiva De um autor da época do Cervantes Um autor que estava ali de uma certa forma Ironizando as novelas de cavalaria Fazendo paródia das novelas de cavalaria Enquanto que o Pierre Menard Quando escreve as mesmíssimas coisas Que o Cervantes Está querendo dizer outra coisa Por quê? Porque Pierre Menard é um autor do século XX Então quando você passa a analisar o texto Enquanto escrito por um autor do século XX A leitura ganha outro significado E aí eu quero ler para vocês Um fragmento que eu acho muito engraçado Que é quando ele diz assim O método inicial que imaginou Era relativamente singelo Conhecer bem o espanhol Recuperar a fé católica Guerrear contra os mouros Ou contra os turcos Esquecer a história da Europa Entre os anos de 1602 e de 1918 Ser Miguel de Cervantes Pierre Menard estudou esse procedimento Sei que chegou a manejar com bastante fidelidade O espanhol do século XVII Mas não o descartou pela facilidade Antes pela impossibilidade Dirá o leitor De acordo Mas a empreitada Era de antemão impossível E de todos os meios impossíveis Para levá-la a termo Este era o menos interessante Ser no século XX Um romancista popular do século XVII Pareceu-lhe uma diminuição Ser de alguma forma Cervantes E chegar ao Quixote Pareceu-lhe menos árduo Por conseguinte Menos interessante Que continuar sendo Pierre Menard E chegar ao Quixote Através das experiências de Pierre Menard E aí num determinado momento aqui Ele vai citar fragmentos Um mesmo fragmento do Quixote E fazer a diferença das leituras Então ele vai dizer O que significa esse fragmento Para o Dante E o que Dante queria dizer Com esse fragmento E o que Menard Queria dizer com esse mesmo fragmento E aí Borges Zombeteiro vai dizer assim O texto de Cervantes E o de Menard São verbalmente idênticos Mas o segundo É quase infinitamente mais rico Mais ambíguo Dirão seus detratores Mas a ambiguidade É uma riqueza Os textos são iguais E aí vale lembrar Que o Borges E isso eu li No Poética da Leitura Do Monegal Que é um livro Interessantíssimo Sobre o Borges E especificamente So Pierre Menard Onde ele O Borges Ele vai dizer Que o Borges Teria publicado Um texto no jornal Dizendo Que Se você pegar Um fragmento De texto Não dizer quem é o autor E começar a supor Diferentes autores Para aquele fragmento Você vai ter diferentes leituras Então O leitor Sempre se coloca Numa perspectiva Condicionada Quando analisa o texto Então é isso Que tem a ver aqui Então o Borges Já tinha falado disso Num artigo de jornal Antes de escrever O Pierre Menard Mas é a ideia principal aqui E aí tem um momento Aqui também Que ele diz o seguinte O fragmentário Quixote De Menard É mais sutil Que o de Cervantes Esse de uma forma tosca Opõe as ficções Cavalheirescas A pobre realidade Provinciana De seu país Menard Escolhe como realidade A terra de Carmen Durante o século De Lepanto E Lope Humor novamente Aqui Na verdade Já que a história Fala Tanto com o Quixote Quanto com o Menard A história fala Do mesmo contexto O que o Borges Está dizendo aqui É que a leitura Que é feita Que De uma certa forma Constitui O potencial literário Do texto O leitor Sempre se coloca Numa perspectiva Condicionada Quando vai falar Do texto Se você dá Um fragmento Diferente Para o leitor Ler E atribui A diferentes autores Ele vai fazer Diferentes leituras De acordo com o contexto Em que aquele autor Estava inserido Ou com a escola literária Que ele estava associado E essa distância Entre os autores Entre o Cervantes E o que é Menard Ela só é percebida Na leitura Ela é percebida Pelo leitor Durante a leitura Ela não existe Na materialidade Do texto Uma vez que ele é igual Ele é idêntico Ou seja Não é a materialidade Do objeto da arte Que constitui O seu caráter artístico Ou literário É a leitura Que o leitor faz E de um certo sentido Então o Borges Está falando De uma certa impossibilidade Da crítica De uma certa Imparcialidade Ou de uma certa Imprecisão Da crítica Que nunca é isenta Na medida Em que sempre Se coloca De uma perspectiva Específica É claro que Gente O Borges É um autor De ficção E ele está aqui Brincando com conceitos Borges mesmo Era crítico Então assim Ele não está Postulando Uma verdade Da crítica Ou da teoria literária Ele está fazendo Um jogo Com discursos E é interessante Porque o Borges Vai retomar Aqui De maneira muito clara De uma determinada Passagem Os conceitos Que ele desenvolveu Então No Kibarov-Bistertis Que é do caráter ficcional Das disciplinas científicas Dos estudos científicos Que ele dá uma maior É a fazer A metafísica A filosofia A história No Kibarov-Bistertis Mas aqui Ele vai falar A mesma coisa Basicamente Sobre a crítica Ele vai dizer o seguinte Não há exercício Intelectual Que não seja Afinal Inútil Uma doutrina Filosófica É no início Uma descrição Que são verossímil Do universo Lembram de Tron As filosofias As ciências Tentam categorizar O universo Num sistema Codificável Num sistema Que faça sentido Para o intelecto humano Passam os anos E é um mero capítulo Quando não Um parágrafo Ou um nome Da história Da filosofia Bom, então a potência De todo texto literário Vai ser definida Pela leitura Que o leitor Faz dele E aqui no caso O leitor Ou crítico Diante do Quixote do Cervantes Vai levar em consideração O Cervantes Como um escritor Do século XVII Como um escritor Que estava parodiando Novelas de cavalaria E o crítico Ou o leitor Que lê O mesmo Quixote Como escrito Pelo Pierre Menard Vai fazer toda uma outra leitura Levando em consideração Pierre Menard Como um autor Francês Como um autor Do século XX Como um autor Que antes era associado Ao simbolismo Uma coisa que ele cita aqui Então o Borges Põe em xeque A crítica Retomando uma questão De Tom Ockbaror Bissertes Na medida em que ele Reconhece Ou aponta Ou sugere O caráter ficcional Da crítica literal Tá Então Essa foi a leitura Que eu fiz Digam aí pra mim O que vocês Entenderam Essa questão Da autonomia Da leitura Na obra do Borges É muito Desenvolvida Em diversos contos E poemas E textos Teóricos Artigos Eu espero Que vocês Tenham gostado Do ponto Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho